Fala meus filhos, e aí? Como é que você está? Você está bom? Tudo na paz? Matosinho na área, para quem não me conhece é o Matosinho, faço vídeos da minha vida Faço vídeos aqui, ó, é, nesse paraíso aqui, faço vídeos aqui de Ubatuba Hoje estamos aqui nas Toninhas, fazendo uma caminhada Bom, para quem viu meus últimos vídeos aí, digo que ainda estava passando uma fase, uma barra Era uma fase difícil aí, com a Yasmin, com a minha filha, que estava internada Pedi a oração aí de todo mundo aí, para que todo mundo me ajudasse aí com pensamento positivo Com orações, e agradecer a todo mundo aí, né, que ontem ela teve alta, ela saiu do hospital Ainda está com um pouco de infecção, mas abaixou bastante Então ela veio para casa, a gente estava meio receoso de trazer ela para casa Porque os outros tibiósicos estavam fazendo resultado, mas como Já estava em 12 mil leucócito, né, 10 mil normal Então, faltava bem pouquinho E o risco dela pegar uma infecção hospitalar, alguma bactéria, alguma coisa Era muito grande, porque estava com uma ferida aberta e tal Então a gente decidiu fazer o restante do tratamento em casa E... Agora ela está em casa, vamos acompanhar Ainda não acabou a luta, né Ela está em casa, vamos acompanhar Então, hoje estou dando uma relaxadinha, estou andando E queria agradecer novamente a todo mundo aí Que... Pensamento positivo com as orações Já deu certo, né galera? Já deu certo Foi um susto muito grande Agradecer ao pessoal lá do hospital Na Santa Casa, todo mundo que trabalha lá Todo mundo que trabalha agradecer Teve uns probleminhas que depois Eu falarei em um outro vídeo específico para isso Tá? Mas agradecer aí A todo mundo A equipe de cirurgião A equipe dos clínicos Das enfermagens Todo mundo, galera Cozinheiro, faxineiro, a portaria Todo mundo que trabalha lá Agradecer A gente sempre foi bem atendido lá Toda vez que precisou Enfim, galera Agradecer a todos lá Que ajudou a gente, beleza? E... E agora começar de novo, né galera? Começar aí A nossa semana Correr atrás dos prejus Trabalhar, rapaziada Mas remete a cara, hein? Sexta doida, galera Sexta doida Remete a cara demais Dá para ficar doente mais não, hein? É, Brasilzão Olha o que faz, hein? Sexta louca, galera Fazer o quê, né? Bora correr atrás agora Dos prejus Que o mais importante É a saúde, né? E vamos que vamos Olha, não mostrei nem o sol Para você É, galera Choveu a semana inteira, né? Uns quatro dias sem parar E já está E já está O solzinho bom já Ó O mar ainda está um pouquinho Meio virado Meio zoadão O mar é saqueado Está com a corrente demais Sujo Mas já Ele volta normal Está amanhã sendo bem friozinho De tardezinha Esfria de novo A parte do dia Está com calorzinho gostoso Mas é da época, né, galera? É da época Vamos caminhar um pouquinho Chegar lá na Praia Grande Aí tem o tempo que a gente não anda Vamos andar um pouquinho Que o pai vem para a saúde, né? Beleza, galera? Só agradecimento mesmo Abre esse vídeo aqui Só para agradecer a todos aí Pela Pela companhia E E pela força, né? Que vocês Deram para a gente lá Através de orações Pensamentos positivos E E já deu certo, né, galera? Já deu certo Agradecer a Deus todos os dias O que mais importa na vida da gente, galera É a saúde, né? Eu sempre falo Eu sou muito determinado Para fazer tudo Se me tirar uma perna Eu vou com a outra Eu vou pulando Se tirar as duas Eu vou rastejando Quando eu tenho Quando eu quero alcançar Algum objetivo Eu vou Até alcançar Quando mexe com saúde Com o filho da gente É foda, né? Atinge nós De um jeito De uma forma Que eu vou falar para você, viu? Não é fácil, não É um susto danado Que dá na mente Mas está bom É dessas coisas que a gente vai te dando Aprevisado cada vez mais Na nossa vida A gente está Em um eterno aprendizado, né, galera? Todos os dias a gente tem que tirar uma lição Das coisas, né? O que realmente importa aí Para Para nossas vidas Show Bora A mais um dia Bom dia para todo mundo E Deus abençoe a vida de todos Bora para a luta Show Até mais Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau